Ei, torcida do pauzão, se liga aí, se inscreva no canal, viu? E aí E aí E aí E aí E hoje é o dia de fazer história, rapaziada Hoje é o dia de marcar um ano na história do clube Hoje é dia de ficar lembrado, como foi falado, daqui 30 anos vai lembrar desse momento E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Só botá o botão Botão, botão Botão, botão Pô, Perda Botão, botão Botão, caralho Botão, porra Subimos 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 Subimos, caralho! Segura nós, porra! Segura nós, porra!